Deixa eu ver se eu tenho madeira no meu inventário pra dar pra esse filha da puta aí, velho. Quanta madeira o cara tá pedindo aí, Matheus? Eu tenho... Então, nem aparece, porque você já falou com o cara, nem aparece quanta madeira. Mas eu tenho... Seis madeiras. É oito, a caça. Ah, então você não precisa mais, Matheus. Volta pra cá. Você nunca precisou de madeira, pô. Era só falar com o boneco? Era só falar com o boneco, porra. Ah, então eu não consigo ir lá cortar madeira? Não, porque não precisa. Por isso que eu não consigo também, porra. Que jogo escroto, velho. Eu queria pegar madeira, mano. O cara é muito ruim, velho. Deus tem a piada da Helena, viu? Olha esse menino em casa. Ai, caralho.